Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui de organização aqui pro canal, gente. E eu vou usar esse organizador da Hiroshima, como tá aí no título do vídeo, organizador de camisetas da Hiroshima. Olha aqui, gente, que é esse aqui, que eu mostrei a vocês na abertura da caixa da Hiroshima, que ele tá no catálogo R$ 21,90. Ele tem capacidade pra 21 brusas, que eu chamo brusa, nem mais camiseta, você pode colocar camisas dessas masculinas também. E eu vou organizar essas minhas brusas aqui, que eu já fiz em rolinhos aqui, pra facilitar a trilha da gaveta. Aliás, já ficam assim dentro dessa gaveta. Essa gaveta das minhas brusas, brusas que eu saio de sair e ir pra igreja, ficam nessa gaveta, brusas de malha, que não machucam muito. Aí eu vou organizar essa gaveta agora, como eu ia precisar de dois desse, mas só tenho um. Era pra eu ter pedido dois, mas na próxima vez eu pego mais um e já tá assim, olha. Não vai caber todas, né, mas a metade já vai ficar bem organizada aqui dentro dessa gaveta aqui, que é a gaveta do meu guarda-roupa. E eu vou dar uma limpadinha nela, né, vou usar, né, multiuso pra tá limpando aqui e eu vou tá mostrando pra vocês. Colocar vocês aqui pra vocês acompanharem tudo. Já vão logo dando like nesse vídeo, viu, gente? Se inscreve no canal, se tá chegando agora, através desse vídeo de organização. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe cada um poderosamente. Eu vou dando uma organizada aqui e vocês vão vendo. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Pronto, gente, olha como ficou. Que organização, né? Como facilita isso aqui dentro das nossas gavetas. Muito bom mesmo. Vou comprar o outro aqui. Quando eu fizer o de novo, eu mostro pra vocês o próximo vídeo organizando o outro lado também. Vou ver se compra a gaveta de William também, do meu filho, do meu esposo. As camisa dos meninos, eu não gosto muito, do meu filho e do meu esposo, porque vai machucar bastante, se dobrar muito assim. Eu vou ver como é que eu vou colocar. Mas eu prefiro passadinha, dobrada normal, camisa masculina. Mas pra mim, assim, que uso mais blusas assim de malha aqui. Tenho até três do mesmo modelo, só que cores diferentes, ó. A maioria, tudo desses tecidos assim é lancas, é si, não machuca muito, olha. Ótimo pra essas gavetas. Mas eu vou comprar mais, pra organizar outras coisas também aqui no guarda-roupa. E a gente que tem guarda-roupa aqui compartilhada, guarda-roupa pra nós três. Tem que tá tudo organizadinho, tem que tá tudo comprando esses organizadores pra facilitar a nossa vida, nosso dia a dia. E é assim que ficou a gaveta. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe cada um poderosamente. Fica com Deus e até o próximo vídeo.